Fala galera, beleza? Estamos aqui com o caiaque truta, caiaque da marca Kayaker Vamos desembalar ele aqui pra vocês e vamos trazer o unboxing dele E aqui está o caiaque truta da Kayaker O Kayaker enviou esse caiaque pra gente E a gente vai fazer o review dele assim que a gente fizer algumas pescarias com esse caiaque Bom, pau que bate em Chico, bate em Francisco Portanto, review vai ser naquele mesmo naipe, falando o que tem de bom e o que tem de ruim Aqui na frente, já na proa, temos uma alça de transporte É uma alça que tem uma boa pegada galera Aqui temos um porta-bandeira, porta-vara, se quiser colocar uma câmera aqui também dá Aqui truta em alto relevo Os caiaques da Kayaker, eles têm essa característica, né? Os modelos sempre vêm no casco do caiaque em alto relevo Aqui na frente temos um dreno e quatro fincapés Os fincapés da Kayaker também são bem largos Então o pé ele fica bem firme no fincapés Aqui temos um porta-objetos, um porta-treco central com uma boa profundidade Dá pra colocar o celular aqui tranquilamente Provavelmente não há estanque Já tive contato, já usei caiaques da Kayaker e geralmente não era Só quando a gente for fazer o review pra gente poder constatar essas suposições Deixa eu tirar esse remo daqui, mas antes vamos falar dele O remo da Kayaker, as pás do remo, elas são removíveis Então você pode colocar cada uma de um lado E quando você quiser retirar, basta você apertar esse botãozinho aqui e sacar a pá do remo Isso é interessante porque às vezes a gente precisa passar por galhada, por mato E forçar a pá do remo não é muito legal, não dá tanta firmeza também Aí fica a dica, você pode retirar uma pá e forçar com o cabo, o tubo do remo que fica bem mais firme O truta vai contar com um porta-remo aqui do lado esquerdo Do lado direito não vai ter Não sei se já falei, mas se eu já falei, falo de novo Temos um porta-varas lateral aqui do lado direito E também temos as nossas alças de manejo nas duas bordas do caiaque O truta vai contar com um EVA aqui no assento do casco Um EVA bem grosso Provavelmente é mais grosso do que os Kayakers antigos Tô sentindo uma diferença aqui, parece ser mais grosso E vai contar com um encosto Que se eu não estiver enganado, é o mesmo encosto que vem no Robalo Standard O encosto rígido aqui é preso por fivelas Como essas de mochila de escola Isso aqui galera é fixado aqui ó Mas como o caiaque tá apoiado na mesa Eu não vou ter como fazer isso aqui agora Mas dá pra vocês terem total noção de como é que fica o encosto do Kayak Truta Aqui atrás temos um bagageiro que tem um bom espaço Não é gigante, até porque o tamanho do Kayak não viabiliza isso Contando com dois drenos no bagageiro traseiro E também dois porta-varas Elástico padrão Kayaker Novamente aqui atrás, menção ao modelo do Kayak Uma alça de transporte no mesmo estilo da alça de transporte dianteira E aqui um dreno, bujão de dreno Também padrão Kayaker Eu vou virar esse Kayaker aqui galera Pra mostrar a quilha dele Que eu tô com muita curiosidade em saber como é Ouviu algumas pessoas dizerem que É rapaz, realmente Caraca É diferente Essa é a quilha galera Do casco do Truta E dá pra ver nitidamente que é uma quilha bem mais acentuada Do que as quilhas dos cascos Usualmente fabricados pela Kayaker Essa quilha aqui Dá pra gente ver O W formado No casco do Kayaker De forma De forma bem definida Isso com certeza vai impactar no tracking do Kayaker Muita gente acaba se queixando do tracking da Kayaker E vamos ver Na água Qual vai ser o efeito prático desse casco Confesso galera Que eu não sei se esse casco Tá sendo utilizado Em outros caiaques da Kayaker Como É o Marlin Como o Robalo Pro Mas ao que me parece É um casco que possui uma quilha Mais eficiente em manter o rumo do Kayaker Do que aquele casco Mais arredondado Que a Kayaker costumava fabricar Vou colher essa informação para a review Saber se esse casco aqui Ele está sendo utilizado Em toda a linha Kayaker Ou se só o Truta Possui esse casco aqui Então tá aí galera Tá visto o Kayaker Truta Vamos aguardar o review dele Saber se teremos surpresas Aparentemente É um Kayaker muito bem acabado Tá Aparentemente não É um Kayaker muito bem acabado E Eu senti também a diferença No polietileno dele Havia um certo tempo Que eu não tinha contato Com o Kayaker E sem sombra de dúvidas Esse polietileno É diferente Pelo menos na densidade dele É diferente do polietileno Dos Kayakers Que eu tive contato Há cerca de uns dois anos De 2020 pra trás Tchau 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 Tchau